E aí galera, beleza? Tá indo pro canal galera, o vídeo de hoje né, vai ser Tube Guys mano, primeiro, não, quer dizer, primeiro vídeo né, de 2023 né, mas bom, vamos gravar aí, pra esse negócio aqui galera, bom galera, esse negócio aqui ó, vocês estão mostrando até o conteúdo aqui né, isso aqui é do celular, tá, do gravando com o celular novo né, até por isso, é um celular novo né mano, é isso aqui é só o negócio do celular né, virar cozinha e tudo, isso aqui eu vou ver depois né, tava conseguindo o celular, nem tava né mano, eu tirei a opção aqui né, Que é o modo, o modo prioridade né, tipo, o modo não perturbar, tá ligado, aí quando eu entrava no jogo eu não conseguia gravar né mano, então eu fui ver isso né, aí mostro as outras opções aí, ó, mas bom galera, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, a gente vai mostrar a atualização né mano, não tira, deixa eu mostrar a atualização não, a gente vai mostrar coisas novas no jogo tá, mas tá mais pra, tá mais pra atualização, entendeu, tá mais pra atualização, mas bom galera, eu já falei né, que chegou esse aqui né, que é o jogo do modo personalizado né, Já falei isso aqui no vídeo, eu queria mais ter esse vídeo aqui galera, porque eu tava sem conteúdo, eu não queria deixar o canal sem conteúdo, entendeu, então eu queria trazer esse vídeo pelo menos, então vamos lá né galera, me deixa aqui no canal, deixa o sininho, compartilhe, e isso aí galera, nem sei como começar o vídeo né, porque mostram, nem que é a vídeo, mas bom galera, vamos passar aqui pra baixo aqui ó, tem skin nova né, Tem essa skin brasileira aqui ó, tem essa skin aqui ó, que eu achei da hora, essa skin nova, deixa eu ver o que mais é, tem um skin nova aí né mano, porque como eu disse né, todo dia chega uma coisa nova, chega alguma coisa nova, quando não tem uma coisa grátis ali pra ser coletada, tem essa skin aqui ó, essa skin aqui galera, Cadê lá mano, achei bem da hora essa skin, mas também tem outra mano, aqui ó, essa aqui ó, que é a do Minecraft aí ó, é o Pixmo, né mano, e também tem emoji novo né galera, emoji novo aqui ó, cadê tá aqui ó, emoji natal aí, emoji novo, tem esse aqui né, tem esse aqui também, Tá aqui tá dando pesada, tem vários emoji aqui né mano, deixa eu ver, tem o da banana aí, eu também eu comprei o da banana ó, emoji da banana né, que você joga aí tudo, acho que eu já mostrei em vídeo, eu acho eu não sei, tem amor de novo, tá, amor de novo aí ó, esse aqui é esse aqui é atingir, esse aqui já atingir, galera, só esses três chegaram de novo, esses três aqui ó, acho que vai também, aqui também tem negócio de novo né, tem esse aqui ó, 2023 né, tem que coletar, tem que coletar galera, tá ligado, Ele é grátis, tem muitos né, tem outros emotes aqui também ó, esses aqui já tinha né, esse aqui já tinha até o troféu e a coroa, aí chegou esses daqui ó, esses três aqui ó, esse aqui é do ano novo né mano, esse aí ganha também, e também tem o pass né galera, tipo o pass também tem essas coisas aí ó, tem aí ó, tem aí umas coisas novas né, tem a skin nova aí né, a skin final, eu acho que eu vou pra o pass né, eu tô farmando no jogo né, aqui ó, tô com 899 gemas né, eu tô farmando no jogo né, E aí galera, eu já ensinei o vídeo aí pro canal, code com farmar, é só você procurar lá no, na playlist do canal aí, eu vou ligar isso aí, vocês vão achar lá aqui nesse formato, mas é bom galera, só isso aqui mesmo, sabe o que eu ia trazer, porque eu não queria né, ficar assim com tudo no canal, não tínhamos gravado, porque vai com o mundo, as coisas que serão no jogo né, e talvez, chegar tá próxima de ser uma nova atualização né, o jogo, eu acho que tá próxima de ser uma atualização nova, E, é isso aí né galera, até me assistiu com a novidade do seu line lá né, só mais, só uma correção de bug, é, a senha de carro lá, e tudo, o jogo tá meio devagar né galera, mas é isso aí galera, até o próximo vídeo, fui!